Música Tem que levar para o jogo, tem que levar para o jogo, não pode traçar o aquecimento, tem que levar para o jogo essa energia Música 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 que a gente planta, eu acredito muito, eu acredito muito que aquilo que a gente planta, a gente colhe, é isso que eu acredito cara, acredito cegamente e todo dia, em todos os momentos nisso, então o que a gente tem que fazer? Plantar, todo dia, e cuidar, e cuidar, e cuidar, porque isso é inevitável, nós vamos colher, parabéns. Obrigado.